Música O Ciro Popular, professor Edmilson de Góes, professor Marco Aurélio, vamos para uma aula extremamente relevante chamada Pilhas. Uma aula importantíssima, inclusive no nosso dia a dia. Então, o que é uma pilha? O que é uma célula galvânica? Então, quando a gente fala pilhas, pilha é um dispositivo que converte energia química em energia elétrica. Eu vou repetir. Pilha é um dispositivo que converte, que transforma energia química em energia elétrica. Através de um fenômeno redox. E o que vem a ser um fenômeno redox? Muito bem, então vamos nos lembrar. Redução significa recebimento de elétrons. As cargas negativas. Redução, recebimento de elétrons. Já, oxidação é a perda de elétrons. Olha a palavra. Oxidando. Oxidando é perdendo elétrons. Já, reduzindo é recebendo elétrons. Então, redox significa a junção dessas duas palavras. A redução, que é receber elétrons. E a oxidação, que é perda de elétrons. Pilha é um processo espontâneo. Ela só é espontânea quando está descarregando. E um detalhe extremamente importante. Me acompanha por aqui pelo slide. Eletroquímica estuda o aproveitamento da transferência de elétrons entre diferentes substâncias para converter energia química em energia elétrica. Então, vocês têm aqui uma reação espontânea, uma reação química produzindo corrente elétrica. E aí, à volta, a gente vai conversar mais um pouco depois sobre eletrólise. Muito bem. Quando uma reação química é de óxido redução, espontânea produz energia elétrica. Porque teremos uma pilha ou bateria eletroquímica ou célula galvânica. São sinônimos. E aqui está um detalhe extremamente importante da montagem do esquema de uma pilha. E aí, eu vou fazer aqui com vocês agora uma breve explicação. O local que ocorre oxidação se chama ânodo. É o polo negativo. Eu vou repetir. O local que ocorre oxidação se chama ânodo. É o polo negativo. É o local que saem os elétrons. Já o local que recebe elétrons se chama cátodo. É o polo positivo. O local que recebe elétrons é o cátodo. É o polo positivo. Então, veja. Cátodo é o polo positivo da pilha onde ocorre a redução. Lembra, consoante com consoante. Cátodo começa com a letra C. É uma consoante. Redução começa com a letra R. Também é uma consoante. Então, no cátodo ocorre a redução. Ganho de elétrons, aumento da massa do eletrodo com o passar do tempo e, consequentemente, diminuição da concentração da solução. Já o ânodo, vogal. Ânodo começa com A. Vogal é o polo negativo. É o local que ocorre oxidação. Oxidação começa com O. Também é vogal. Oxidação, ânodo. Redução, cátodo. Ou seja, perda de elétrons. A corrosão do eletrodo e, consequentemente, aumento da concentração da solução. O fluxo de elétron do ânodo para o cátodo é espontâneo. Então, o elétron passa espontaneamente quando a pilha está descarregando do ânodo para o cátodo. Então, nós temos aqui a montagem de uma pilha. A gente precisa de dois beckeres. Becker é o copão da química. Dois copos. E aí, a gente vai colocar dentro deste becker uma solução eletrolítica de um sal, sulfato de zinco. Sulfato de zinco. A concentração, um mol por litro. A temperatura, 25 graus Celsius. E a pressão, uma atmosfera. A gente chama isso de eletrodo padrão. Dentro desse becker com sulfato de zinco, a gente coloca uma placa de zinco. Então, uma solução de zinco com uma placa de zinco no outro becker. Uma solução de cobre, sulfato de cobre. Qual a concentração? Um mol por litro. Qual a temperatura? 25 graus Celsius. Qual é a pressão? Uma atmosfera, um ATM e uma placa de cobre. Estamos aí agora com dois eletrodos. Com duas semicélulas. Vamos interligar por um fio condutor. Geralmente, esse fio é de cobre. No fio, vai acontecer a passagem dos elétrons do polo negativo ânodo para o polo positivo cátodo. E, para fechar o circuito, a gente necessita de uma ponte salina. Uma ponte salina é um tubo de vidro em forma de U, onde a gente coloca um sal, por exemplo, água com cloreto de sódio. E, para não derramar, na saída desse tubo, a gente coloca algodão. A ponte salina é extremamente importante, porque quando ela está baixa, em contrato aqui com o eletrólito, a pilha funciona. Então, se você levanta a ponte salina, ela sai desse contato aqui com o eletrólito, a pilha para de funcionar. Muito bem. A pilha de Daniel é exatamente essa que eu narrei para vocês. É uma pilha que é formada por zinco e cobre. Então, o químico inglês John Frederick Daniel construiu uma pilha com eletrodos de cobre e zinco mergulhados em soluções de sulfatos dos respectivos metais. Então, quando a gente monta uma pilha, você tem que ter uma placa do metal mergulhada no sal deste metal. E esse sal tem que estar em água, tem que estar em meio ao acuso. Do outro lado, uma placa de outro metal mergulhada no sal acuso deste outro metal que a gente aqui está conversando. E aí, a gente nota que espontaneamente há fluxo de elétrons de um metal para o outro. Isso é uma pilha. Muito bem. Então, vocês percebem aqui que o zinco, o nox, é zero. Substância simples, o nox é zero. O zinco, ele vai sofrer oxidação. Ele vai perder dois elétrons. Ele vai aumentar o seu nox. Zn mais dois, é que ele perdeu dois elétrons. Por outro lado, o íon cúprico, seu mais dois, vai receber os dois elétrons do zinco e vai se transformar em cobre metálico. Então, basicamente, esse é o princípio da pilha de Daniel. O zinco sofrendo oxidação, aumentando o seu nox, diminuindo a sua massa. Essa placa que sofre oxidação, por passar do tempo, ela é corroída. Enquanto que os íons, que estão lá do outro lado, na outra semicélula, ao receber esses dois elétrons, transformando-se agora em cobre metálico, vai ter sua massa aumentada. Então, uma placa na pilha é corroída, a outra placa na pilha tem sua massa aumentada. Muito bem. E aqui está o funcionamento de uma pilha. O zinco está sofrendo oxidação. O zinco passa de zero para mais dois. É fato. E eu gostaria que você, meu querido aluno que está assistindo, fera do cursinho, observe que a gente percebe que há uma oxidação. Além do nox aumentar de zero para mais dois, o elétron ser representado no lado direito. Então, quando o elétron, olha a seta, é representado do lado direito, significa dizer que ele está saindo, que o elemento está liberando esse elétron. Ou seja, o elemento está sofrendo oxidação. Por outro lado, quando o elétron está chegando, está do lado esquerdo da seta. Então, o C1 mais dois, mais dois elétrons. E aí, quando esses dois elétrons vão ser aqui absorvidos pelo íon, forma-se o cobre neutro, que é o metal-cobre. O metal-cobre. Na equação global, a gente deve cancelar os elétrons. O elétron que está do lado direito é cancelado com elétrons que estão do lado esquerdo. E aí, o zinco começa pelo zinco. O zinco aqui vai sofrer a oxidação e vai passar para Zn mais dois. Zn mais dois está do outro lado. E o seu mais dois está aqui, recebendo elétrons e se transformando em seu zero. Nessa equação geral, não precisa representar os elétrons. Então, para representar as reações envolvidas na pilha, segundo a IUPAC, temos a ponte salina, permite o equilíbrio entre os íons, prologando o funcionamento da pilha. Ou seja, a ponte salina vai fechar o circuito. A IUPAC é União Internacional de Química Pura e Aplicada. Muito bem. Aqui está a representação por barras, que normalmente a gente encontra em prova. E aí ele diz o seguinte, esse metal aqui, nessa primeira barra, nós temos um metal que oxida, que o NOX aumenta. Barra a barra é a separação, porque em uma pilha, as semicélulas, elas são separadas. Você tem um becker, um eletrodo de um lado, e um eletrodo do outro. Eles não estão juntos, eles estão separados. A gente faz a representação internacional desta separação por essas duas barras. E aqui você tem o outro metal que vai receber o elétron para se transformar no metal neutro. Então, desse lado, está sofrendo oxidação, é o ânodo, é o polo negativo, e desse lado, está sofrendo a redução, é o cátodo, é o polo positivo. Muito bem. Então, para a pilha de Daniel, o zinco zero, passando para zinco mais dois, aqui, ó, o zinco zero, passando para zinco mais dois, é a oxidação. Isso aqui vai acontecer no ânodo. Ânodo é o local. se chama polo negativo. E o cobre mais dois, passando para o cobre zero, é a representação de uma redução. Cobre mais dois para o cobre zero. A redução acontece no cátodo, é o polo positivo. Então, para a pilha de Daniel, após iniciar o funcionamento da pilha, ocorrerá desgaste, corrosão, do eletrodo de zinco, e aumento da massa do eletrodo do cobre. Muito bem. Então, está aqui, olha que lindo, que coisa bonita, gente. A pilha aí já, já bem, já bem utilizada, né? Então, vocês percebem aqui, que o zinco, o zinco, ao sofrer a oxidação, se transformou em zinco dois, em Zn mais dois. Então, a lâmina de zinco, com o passar do tempo, vai sendo corroída, e aumentando aqui a quantidade do íon, que é o zinco mais dois. Então, desse lado, a lâmina é corroída, mas aumenta a quantidade dos íons, concentra, aumenta a concentração dos íons, que aqui estão dissolvidos. Do outro lado, o zinco percorre agora, o zinco, ao eliminar o elétron, ele vai percorrer esse caminho aqui, e aí, ao chegar aqui, ele vai cair aqui, e aí, no que ele escorrega por aqui, ele é recebido pelo C1 mais dois. Então, o C1 mais dois, recebe o elétron, para se transformar em cobre metálico. Então, você tem um aumento da massa, desse eletrodo. É uma alusão, algumas baterias de celulares, com o passar do tempo, elas vão inchando, e seria esse processo, que estaria ali acontecendo. Então, um outro detalhe também importante, é que, se a gente não tiver um dispositivo, que retire, o excesso do zin mais dois, desse lado, e adicione cargas positivas, desse outro lado, quer dizer, as cargas positivas, que estão aqui em excesso, elas devem passar lá, para o outro lado, para que o equilíbrio, seja sempre estabelecido, e essa pilha, ela tem uma durabilidade maior. Então, esse excesso, das cargas positivas, dos cátions, eles vão passar, aqui, pela ponte salina. Então, a ponte salina, tem uma grande característica, importantíssima, que é, manter, o equilíbrio, dos íons, que é, fechar, o circuito, que é, deixar, essa pilha, funcionando, por mais tempo. Fica ligado nisso. Muito bem. Essa pilha aqui, é a pilha comum, também conhecida, como pilha de Leclanchet, é a pilha seca, é a pilha ácida. E aí, nós temos aqui, um detalhe, o eletrólito, é uma pasta úmida, de cloreto, de amônio, e cloreto, de zinco, e um, um complemento inerte, inerte, é aquele que não reage. Nós temos, um bastão central, de grafite, rodeado, por, dióxido, de manganês úmido, um papel poroso, o zinco, e um envoltório, de plástico. O zinco, ele vai funcionar, como o ânodo. Ânodo, é o local, que ocorre, a oxidação. No passar do tempo, esse zinco aqui, ele vai se transformar, em zin mais dois, liberando elétrons, e esses elétrons, vão ser recebidos aqui, pelo dióxido de manganês. Aqui é o meio, que possibilita, esse recebimento, que é o cloreto de amônio, e o cloreto de zinco. Uma ressalva, bastante interessante, a você fera, que está agora assistindo. Veja bem, o cloreto de amônio, é um sal, ele é um sal ácido. Porque ele se origina do hidróxido de amônio, hidróxido de amônio, NH4OH, que é uma base fraca, e do ácido clorídrico, HCl, que é um ácido forte. Então, esse cloreto de amônio aqui, é o que dá essa característica de pilha ácida. Então, a pilha comum, a pilha seca, ela tem água, tá? A pilha seca, não é porque está faltando água ali, não. Ela é úmida. O úmido tem água, mas ela não tem tanta água como a pilha de Daniel. Lembra? Lembra? Então, vamos lá. Então, nós temos aí o cloreto de amônio, que é um sal ácido, daí vem o nome, pilha ácida. E aqui nós temos o cátodo, uma pasta com material que sofrerá redução eletrônica, o polo negativo, o ânodo, e o polo positivo, toda a anatomia de uma pilha. É fato agora que eu queria comentar uma coisa com vocês. Qual a diferença dessa pilha comum para uma pilha alcalina? Então, basicamente, a pilha alcalina, ela tem a mesma constituição, mas no lugar desse cloreto de amônio, os cientistas, os químicos, adicionaram hidróxido de potássio, que é o KOH. Então, no lugar desse cloreto de amônio, é o hidróxido de potássio, o KOH. Isso foi extremamente importante porque a pilha alcalina tem uma durabilidade muito maior e ela não vai inchar e abrir como a pilha comum. A pilha comum, ela incha e abre extravasando os seus conteúdos, principalmente ácido clorídico, é isso que corrói todo aquele controle remoto, aquele brinquedo que a gente esqueceu a pilha dentro. Então, por que ocorre? Porque com o passar do tempo, a pilha vai esquentando, vai funcionando, e o cloreto de amônio, ele se transforma em amônia, que é um gás, e ácido clorídico. Então, a amônia, que é um gás, ela tende a pressionar as paredes dessa pilha, e essa pilha, com essa pressão, termina se abrindo e expondo, liberando ácido clorídico. Daí o perigo dessas pilhas, principalmente para crianças, quando elas podem abrir e queimar a boca de uma criança que está com ela, levou a boca, por exemplo. Então, cuidado com essas pilhas, tá? Lembrando também que a pilha, ela contém no seu interior metais pesados. Então, essas pilhas, elas devem ser descartadas no lixo de pilha, para que ocorra a logística reversa. Aquela empresa que recebeu essa pilha usada, ela vai enviar para os fabricantes, os fabricantes vão fazer a sua reciclagem, não deixando que, principalmente, os metais pesados, contaminem o meio ambiente. Então, pilha deve ser jogado num lixo específico, num lixo de pilhas, para que ocorra a logística reversa. Muito bem, a força eletromotriz é a voltagem de uma pilha. Então, a força eletromotriz ou diferença de potencial DDP, a intensidade da corrente elétrica ou a força eletromotriz da pilha pode ser medida por meio de um aparelho chamado voltímetro e é medido em volts. Quanto maior for a diferença de potencial entre os eletrodos, maior será a força eletromotriz da pilha. Ou seja, a voltagem é uma propriedade intensiva. O que é que significa propriedade intensiva? É aquela que não depende da quantidade de matéria. Uma pilha grande, uma pilha pequena de um mesmo material tem a mesma voltagem. Significa dizer que quando a gente está balanceando os elétrons na pilha, a quantidade de elétrons que saem deve ser igual a quantidade de elétrons que chegam lá, que saem do ânodo, é a mesma quantidade daquela que chega no cátodo. Então, se saem seis, elétrons tem que chegar a seis. Ok? E aí, o que é que acontece? Quando a gente faz o balanceamento, muitas vezes a gente precisa balancear as equações, a voltagem não deve ser multiplicada nem dividida. voltagem não pode ser multiplicada nem dividida. Voltagem não depende da quantidade de matéria, voltagem depende do elemento que ali está presente na constituição desta pilha. Fica ligado nisto. Temos I, o potencial de redução e oxidação dos eletrodos determinará a intensidade da corrente gerada na pilha. Quanto maior for o potencial de oxidação de um metal, maior será sua capacidade de ceder elétrons e quanto maior for o potencial de redução de um metal, maior será sua tendência a receber elétrons. Utiliza-se como eletrodo padrão, a gente já tinha conversado sobre isso, mas vamos relembrar, a temperatura de 25 graus Celsius, que é 298 Kelvin e a pressão de 1 ATM, que é 1 atmosfera e eletrodos mergulhados em uma solução 1 mol por litro que contenha os seus íos para o cálculo do potencial padrão de redução dos elementos. O eletrodo do hidrogênio por convenção, que fique bem claro, por convenção, reúne os químicos e vamos fazer uma conversão aqui. O eletrodo do hidrogênio tanto para oxidar como para reduzir é zero. Todos aceitam? Sim, todos nós aceitamos. Então, ficou assim. O hidrogênio sofre no oxidação, a voltagem é zero. o hidrogênio recebendo o elétron a voltagem é zero. Muito bem. Para medir o DDP de uma pilha você deve utilizar essa forma. ΔE vai ser o E de redução maior menos o E de redução menor. Aí outra dica para você. Essa DDP aqui, essa variação da força eletromotriz, a variação da voltagem, quando uma pilha está descarregando, que é o que você fera vai fazer a questão, tem que ser positiva. Voltagem positiva indica que a pilha é um gerador. Ela está gerando corrente elétrica. A voltagem de uma pilha tem que ser positiva. Lembrando que nós poderemos dividir agora as pilhas em primárias e secundárias. Pilha primária é aquela que não pode ser recarregada. Já uma pilha secundária é aquela que pode ser recarregada. E quando uma pilha, outra pilha, outra pilha, a gente faz uma série de pilhas, aí tem-se as baterias. Bom, aqui são potenciais de redução, algumas provas fornecem, outras, a questão indica alguns desses, vamos pôr, os quatro primeiros, os cinco primeiros, então ele sempre dá aqui os potenciais de redução. Por exemplo, o lítio mais, mais um elétron se transformando em lítio, ele tem uma voltagem de menos 3.04 volts. Já o cálcio mais dois, recebendo dois elétrons, gerando cálcio, tem uma voltagem de menos 2.866. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês que são extremamente importantes. Então, essas dicas são importantes por uma razão simples. Quando um elemento possui voltagem negativa para receber elétrons, voltagem negativa para receber, é porque eles preferem, este elemento preferem, perder elétrons. Então, quando você inverte essa equação, o lítio zero vem para cá, e o lítio mais, mais o elétron vai para lá, essa voltagem que era negativa, ela vai se tornar positiva. Se liga nisso, invertendo uma equação eletroquímica, inverte também a voltagem. Então, nós temos aqui elementos que têm uma tendência maior a receber. Quem é esse elemento? Vou atrás dele, nessa primeira coluna. O cobre está com a tendência aqui a receber o cobre ao receber um elétron dando seu mais, ele tem uma voltagem positiva, então ele quer receber o elétron. Já aqui, o sódio recebendo o elétron para dar sódio com uma voltagem negativa, é porque ele não está querendo receber o elétron. Pelo contrário, ele quer perder o elétron. bom, em pilhas também a gente estuda a energia livre de Gibbs, energia livre de Gibbs é um assunto que é visto em termoquímica, e aí o cálculo da energia livre de Gibbs é menos menos NFE, onde esse N é o número de elétrons que estão circulando, 2 mols, 3 mols de elétrons, esse F é a constante de Faraday, ela vale 96.500 Coulomb, e o E é a voltagem da Pida. Então, quando uma reação é espontânea, isso é importantíssimo, chegamos a um momento crucial aqui da nossa aula, a variação da energia livre de Gibbs é menor que zero e a voltagem é positiva. Mas quando a pilha está carregando, a gente falou descarregando, agora carregando, a energia livre de Gibbs é maior que zero e a voltagem é negativa. Fica ligado nisso. Muito bem, alguns processos, o processo de corrosão dos metais se dá em virtude da reação de óxido em redução entre esses e outros agentes naturais como o oxigênio presente no ar. Então, para você corroer o metal, você vai precisar da chamada maresia. Maresia nada mais é do que vapor de água que carrega no seu interior cloreto de sódio que vai funcionar como ponto salina e oxigênio. E aí, faz com que objetos metálicos percam elétrons e sejam corroídos. Muito bem, a proteção contra corrosão, a gente pode utilizar tinta, sempre é interessante que aquele portão está enferrujado, então vamos lixar. Depois que a gente lixa, para tirar toda aquela ferrugem, pode colocar os arcãos, que é uma tinta à base de óxido de chumbo, cria camada que impede o contato do metal com agentes externos. Existe também o revestimento de estanho, que são as chamadas folhas de fio. latados. Vara uma ressalva, não se deve comprar latas amassadas no supermercado. Essa lata, quando está amassada, que ela perde aqui o contato da folha de Flandres, pode haver a proliferação de bactérias que causam o botulismo. Botulismo, a toxina botulínica ela é muito danosa ao ser humano. Ela paralisa as vias respiratórias. Uma bactéria anaeróbica, cuidado com as latas que estão amassadas. E eletrodos de sacrifício, quando o metal tem mais facilidade a perder elétrons do que outro, a gente pode revestir esse metal por outro externamento e esse metal externo, que tem mais tendência a perder elétrons, é conhecido como metal de sacrifício. Metal de sacrifício é aquele que tem maior tendência a oxidar do que o metal que está no seu interior. Então, metal mais facilmente oxidado, que protege o metal do interesse, ferro de navios com plaquetas de zinco e magnésio preso na sua superfície. Então, um navio totalmente de ferro, em contato com a água do mar que tem muito sal, com oxigênio, era para enferrujar muito rápido. Isso não ocorre porque no navio colocam-se placas de magnésio ou de zinco que funcionam como metais de sacrifício. É essas placas que vão oxidar, coisa perfeita, né, gente? Vê que tecnologia, de simplicidade, né? O zinco e o magnésio é que vão oxidar, é que vão perder elétron e aí eles vão proteger totalmente aquela lâmina imensa de ferro que é feito o navio. Então, o metal de sacrifício deve ser substituído periodicamente devido ao desgaste corrido no mesmo, né? Então, tá aí, nós vimos o assunto pilhas, agora é fazer várias questões e fiquem ligados nas próximas aulas. Tchau,